Oi pessoal, aqui é a Lorena Gonti e eu venho com mais uma decoração. Então bora lá. Esse é um bolo de 15 cm por 10 de altura, eu já fiz a minha pré-camada aí e agora eu vou fazer a camada que eu realmente vou trabalhar, tá bom? Então eu tô passando aí meu chantilly branco por todo o meu bolo. Gente, a cliente quis um bolo super simples, não quis nada elaborado, mas eu resolvi trazer pra vocês pra falar um pouco mais referente à pintura de bolo. Ah, antes disso, eu queria avisar pra vocês que vai acontecer um workshop, isso mesmo meu povo! Ó, todas as informações tá lá no meu Instagram, é Delícias da Lorena Gontijo, é um workshop gratuito e gente, eu selecionei só gente top. Só gente top pra trazer coisas novidades pra vocês, enfim, vai ser de Páscoa, tá? Então é um workshop de Páscoa, então corre lá pro meu Instagram que todas as informações estão lá, tá bom? Então, dados os recadinhos, vamos lá gente! Então eu passei o meu chantilly aí, quando é pra mim fazer pintura, gente, mesmo sendo de aerógrafo, eu dou preferência pra fazer com um chantilly um pouco mais estruturado, tá? Toda vez que eu vou fazer, então, uma pintura no bolo, eu sempre dou preferência pra um chantilly mais estabilizado, mais firme, tá bom? Então, outra coisa aí que eu queria falar pra vocês, gente, eu amo trabalhar com espátula que tem esses risquinhos, porque a gente vai certinho na altura do bolo, a gente não precisa ficar agachando pra ver se tá na mesma altura, lado direito com o lado esquerdo, da frente com o lado atrás, não! Acaba ficando tudo sempre certinho, porque tá a listra ali, a gente pode ir mediante a lista mesmo fazendo aquelas laterais, tá? Então, eu fiz aí todas as minhas laterais. Pessoal, referente à pintura do bolo. Lorena, pintura amarga, vamos lá, eu vou dar todas as informações nesse vídeo, gente, por quê? Pessoal, você fazer pintura no bolo não vai amargar, por quê? Porque a gente tá passando uma camada fina externa. Quando você está fazendo um chantilly inteiro vermelho, há mais chance de amargar, por quê? Você tá colorindo todo o seu chantilly, entendeu? Então, a chance de amargar é maior. Por mais que há transferência do corante da parte externa pra parte interna do chantilly, não é total como uma coloração, tá? De um chantilly vermelho. A proporção é menor, a quantidade de chantilly, de corante, é menor. Então, tem essa diferença sim. No caso aí, eu tô usando o meu aerógrafo e eu fui fazendo toda essa coloração. Gente, eu uso o corante líquido, não faço diluição, tá? Eu simplesmente coloco o corante líquido aí e vou fazendo a minha pintura. Nesse caso aí, eu virei um pouquinho a mão, acabou que coloriu assim as partes de baixo também. Eu até gostei do degradê, mas eu resolvi tirar um pouco desse rosado que ficou na parte mais baixa do bolo, tá? Vocês vão ver como que eu fiz. Então, pra fazer o bolo preto, o bolo vermelho ou azul muito escuro, eu sempre faço duas pinturas. Então, eu faço o chantilly vermelho, espero um pouquinho, faço mais a segunda de mão do chantilly vermelho e depois o bolo tá pronto, tá? Agora eu coloquei corante branco e dei uma amenizada nessas partes vermelhas que ficaram embaixo, tá? Eu só dei uma amenizada porque eu gostei desse degradê. Então, eu queria a parte de baixo bem clarinha e ir subindo como se fosse um degradê. Eu achei interessante como que ficou. Lorena, dá pra fazer pintura com a bombinha? Sim! Você só vai ter que tomar um pouco mais de cuidado. Por quê? Porque a bombinha, ela esparrama mais, né? Ela solta mais jatos de corante, né? Então, você vai ter que tomar um certo cuidadinho. Tirando isso, tá tudo certo, tá? Então, quando for fazer a coloração, lembre-se disso, tá? Que o corante é puro, líquido, no bolo, não amarga. Lorena, dá pra fazer com o corante em gel diluído? Gente, eu já fiz o teste e não deu certo. Porém, tem pessoas aqui no meu canal que falam que fez e que deu certo. Então, você vai de você fazer o teste. O meu quase quebrou o meu aerógrafo, tá? Quando eu fiz o teste, porque acabou que ficou partículas do corante em gel e grudou no meu aerógrafo. Enfim, custei a consertar. Mas, tem gente que fala que dá certo, tá bom? Vários comentários aqui embaixo já me falaram que deu certo com eles. Então, depois que eu fiz isso aí, gente, eu coloquei o pó de brilho, tá? O glitter vermelho pra dar todo um toque no nosso bolo. E olha como ficou lindo e simples o nosso bolo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!